Fala galera, mais um vídeo pro canal aí, então Gravei esse vídeo boladão aí, usando o Kong E o Kla, mano, que a gente chama na Factory, adivinha o que aconteceu? Que combinação insana, hein, rapaziada Cês tem que ver esse vídeo que ele tá insano Então, vê o vídeo aí, deixa o likezão Compartilha, manda pro teu amigo E é isso, meu parceiro, vê até o final pra dar aquela ajudada Que tu vai gostar de ver até o final, porque o vídeo tá muito bom, parceiro Só, ó, vai lá no meio do crânio Mano, eu faço live na Boia Dou diamante, dou código, se quiser ver Vai lá na minha live da Boia, só pesquisar Kafa, beleza? Me segue no Instagram também, Kafa, já acho que agora no final É nóis, um beijo E fica com o vídeo, meu cria Bora botar o Kla, o Kong Juntar os dois, e cair na Factory Botar esses dois danados O Kong tá leve, eu vou upar ele O Muay Thai, né, que é o danadão E que é ele, né, tem que ter uma corrida, né, rapaziada Já logo, já upei, logo o Kong Tá, beleza, é isso Tomara que é safe no troll também, né, porque às vezes o avião Passa longe da FAQ demais Pô, passa em cima da FAQ, tamo junto, é nóis Tá caindo vários Caraca aqui já, ó Como eu tô sem aquele bichinho de voar longe O Falcão Então eu pulo perto da Factory Jago em cima logo pra não dar problema Ah, você não conseguiu chegar até a Factory Pulei até um pouco depois, ó Podia ter pulado um pouquinho antes, ó Tá caindo, cara? Os caras caindo aqui ainda Vem pro pau, vem pro pau, vem pro pau Vem pro pau, mano Vem pro pau, vem pro pau Vem pro pau, vem pro pau, otário Ah, esses carinha doidão Vou dar suco na tua cara, vai Pula pra tu ver Ah, meu Deus Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Eu não sabia que o soco pegava na moita, não, mano Vamos tentar outra Agora a gente sabe que o soco pega na moita, né, né Vocês já sabia, já Eu não sabia, não, mano Vou cair em cima do bigolão Porque se os caras caem lá agora Eu vou meter a soco Cai em cima do bigolão pra tu ver, raparigo Fala um A pra você ver Tá ninguém caindo, tá ninguém caindo em faca, mano Ixi, vem pra faca, danado Vem, olha, vem se divertir isso Cai aqui em cima pra tu ver Ele vai cair aqui, ó Nesse aqui, ó É? É, não cai aqui, não? Se cair aqui o pa... Eita! Calma aí, porra! Ah, esses caras é pela ação pura Ah, não, mano É, trofeno Eu não sei jogar de soco, não, trofeno Agora vai Agora vai, rapaziada Pode ter certeza Agora eu vou ser maceteiro também, parceiro Eu vou dar soco abaixado também Tô nem aí Cai aqui na rodinha com o pai Cai na rodinha com o pai Ai Porra, não tem como ir lá, não, é Vou pegar esse cara aqui, ó Vem, negão Vem, negão Vem, negão Vem, negão Já foi um aqui Ah, sério Eu vou no soco pra tu, parceiro Tu acha que eu vou puxar arma? Bagulho é soco, rapaz Você daí, desce aí, pô Desce aí que eu vou oprimir Acho que é assim, né, galera Pulo pra cá Pulo pra cá Ah, meu Deus Cai Não era pra acontecer E aí, loucão Eita, calma aí, calma aí Sem querer, querendo Só peito, Trapinha Eu tenho que relar uma vida, mano Não quentei, mano Se não, tomou um tiro Vou morrer Me deu logo dois Valeu Para lá E aí do peito, Trapinha Dá a cara, coelhão Caralho, Trapinha Ele tomou dois tirão na cara Eu tô de classe Vocês estão ligados O que eu vou fazer, né Vou subir na clock aqui Vamos ver se tem uns carinha aqui, mané Ou se não, nós pegamos a moto E amassamos, papai Pegamos a motinha aqui Naquele reitão, papai Vou vir pra Angar, né Já que não tem ninguém que coloque, né Ah, danadinha ali Eu danadinha ali Caraca, Trapinha Sem ascense nenhuma Vamos lá ver se o cara tinha algum gelo, pá Mas vocês viram como é que a grosa tá apelando, né, galera Ó Calma aí, doidão Aqui, ó Olha a planta Olha a planta, Trapinha Olha a planta, Trapinha A planta metendo o pé Vai, otário Vai, otário Olha a planta aqui, otário Feita não, parceiro Ih, meteu o pé, Trapinha Pra onde será que o danado foi? Olha lá o danadinho lá O Tchê não vai correr de mim Vai lá, ela Já tomou capa Ô, botei a sense certa, hein, papai Se me dá tiro, morre Ó, ó Ih, danadinho Ei, danadinho Se ruxar, morre Ó, ó Ó, ó, capa Já tomou capa de cento e pouco Tá em choque, né É, neném Ficou em choque Manda o poderão pra Trapinha Pronto, já matei Agora eu vou virar o Konga Naquele jeito Apeludo Vou subir, vou subir com o meu Konga Ele pulou E aí, doidão E aí, doidão Ele tá loucão Uh, meu Deus E aí, doidão Ó, na tua cara Louco, pegando o tirolesa no meio do 15 vivo O cara vai lá e pega tiros É muito louco, Tropinha Quem é o louco que vai dar tiro também no papai? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Já pula aqui logo aqui, ó Ó Caraca Que apelação esse menino, hein Que capa Rapaziada, botei calibradinha aí, hein O que tava pulando muito Pichando muito Eita Eita, eita, eita Eita, eita Eita Tomou capa Caralho, lascou, Tropinha Já vai, otário Vai Ah, vai tomar no boi Você quer me matar Agora você quer Você quer Eu não tenho gelo, otário Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu dar um banhazinho Tô fazendo vídeo, por favor Bora, pet Pet preguiçoso, cara Ah, como é que eu vou ruxar? Cacete, lascou Putz, grito Estou lascado Como aí, danadão Caralho Como aí, doidão Fica alto aqui, mano Toma, bonito Me dá teu gelo Me dá teu gelo Só tinha um gelo, velho É o famoso Kong Que tá dando o tiro em queda Quatro gelinhos agora Ele tinha em gelo, pô Que eu falei besteira É eu e mais Não sei quanto Tô contra um montão de cara Aí o Kong é pelão, hein, cara O cara ficou durão Pra mim, eu odeio Só o capão, filho Acho que os caras tão tudo Opa Tomou capa Eu quero dar três capas Mas os caras ficam girando assim Aí não tem como dar três capas não Tá muito dura atirando aqui Os caras vão lá e Olha Toma na cara Caralho, maluco é brabo É eu e mais um agora, né, galera Vamos ver agora o que vai dar Se ele estiver por aqui, ó Eu vou ativar o Kong Eu vou esperar Se ele estiver por baixo Acho que já vai ter meu vídeo Tá ligado Eu consigo relar usando o Kong Mas isso aqui é muita roubada Eita, papai Tu vai se matar, hein, negão Vai, negão Cuidado aí, negão Cuidado aí, negão Acabou minha bala, mano Ah, mano Vai aqui, ó O Kong aqui, ó Vira o Kong, vira o Kong Ah, apertei pra virar o Kong, mano Ah É isso, trapinha Boiazão E os caras também da partida inteira Ninguém aguentou comigo Então é isso Tamo junto, é nóis Deixa o like Valeu Compartilha Because I wasn't getting paid These hoes I can't blame Nobody feeling my pain I don't wanna switch my lanes And I don't think I'm going the same Things don't feel the same I don't wanna play no game Tchau, tchau